Boa tarde pessoal, Filecter, canal Asklecter, como vocês estão? Tranquilo? Em férias? Eu pensando em circuitos aqui, resolvi gravar uma aula, aula 5 da playlist, estou modificando o canal, já notaram aí, alguns vídeos estão fora do ar, mas futuramente vocês vão saber o motivo, e resolvi agora, dando sequência à lista, resolver uma prova, prova do bimestre passado, uma questão. Por que? Conteúdo extremamente denso sendo dado em um bimestre, particularmente eu acredito que, eu vou dar um exemplo, por exemplo, leis de Kirchhoff, importantíssimas, são uma das bases aí de circuitos, a gente tem que resolver exercício, fixar. E eu acredito que na parte desta disciplina, em si, circuitos, eu vou mais resolver exercícios do que ficar falando da teoria. As quatro primeiras aulas aí, teoria sobre resistor, lei de Ohm, potência, o circuito que envolve resistores, tudo mais, e nessa vamos direto para resolver uma questão de prova. Por que? Se deixar lá para o final, como é muita matéria, com certeza quem está estudando faz resumo, cada um tem o seu jeito de estudar. Não deixe para o final essa, hein? Vamos lá, se inscrevam no canal. Questão, um resistor de 1,2 mega ohms, unidade de resistência é 1 ohm, é alimentado por uma bateria de 1,5 volt DC, corrente contínua, por 2 minutos, ou 120 segundos. A energia total dissipada delta E, por esse resistor, nesse intervalo, é? Bom, nós vamos resolver isso aqui passo a passo, com calma, nada na correria, tá? Primeira coisa, mega, o aluno tem que saber. Durante o exercício eu vou mostrar, vou falar, vou apontar. Micro, mili, mega, tá vendo? Não dá. Ele parte do pressuposto que você saiba, tá? Esse DC, o que que é, Lector? É, bom, ele está trabalhando aí no circuito de corrente contínua. Ah, tem aquela banda, EIC, DC, é isso aí, ó. EIC, corrente alternada, DC, corrente contínua. Tá. Os fãs da banda podem me corrigir, se não foi daí que eles tiraram o nome. Talvez eu possa estar errado, mas EIC, DC, tá aí, corrente contínua. Beleza? Bom, as alternativas, eu não vou me ater a elas agora. Particularmente, quando eu tenho qualquer tipo de exercício, seja ele fácil, médio, difícil, eu gosto de fazer um esquema na minha cabeça. Eu preciso quase que visualizar o que está acontecendo. E é isso que eu tento fazer nos exercícios, quem acompanha o canal sabe. Solução, olha o esquema aqui, ó. A bateria, o resistor, a tensão, que eu estou chamando de U, resistência, que eu estou chamando de R, tá? Corrente, sentido da corrente, do positivo para o negativo. Esse, vou abrir um parênteses aí, é o sentido convencional da corrente. Isso aí cai em concurso, hein? O real, sentido real da corrente, é do negativo para o positivo. E o convencional? Positivo para o negativo. Isso lá no futuro, nas leis de Kirchhoff, você tem que saber, está gravadinho na cabeça. A gente vai usar o convencional da corrente, do positivo para o negativo. Como que eu sei que o positivo é esse e o negativo é esse? Ou, eu teria um mais e um menos aqui, ou essa parte aqui é maior, representando o positivo, e essa parte aqui é menor, representando o negativo, tá bom? Qualquer dúvida, veja o começo da playlist, eu falo disso. Equações. Bom, eu vou usar duas. Primeiro, ele está pedindo o que? Energia dissipada. Energia dissipada é potência vezes a variação de tempo, tá? A variação de tempo ele me deu, ele falou 120 segundos. Seria uma pegadinha, eu não gosto muito desse termo, não? Se ele me desse em minutos, eu teria que transformar para segundos, ou em horas, transformar para segundos, tá? Nesse caso, ele já deu a transformação. Então, eu tenho ΔT e não tenho P. Para calcular o P, eu vou usar potência, é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Ele me deu a tensão e me deu a resistência, tá? Calculo a potência, coloco nessa fórmula aqui e multiplico pelo tempo que foi dado. Coloquei aqui para vocês, ó. P vem de potência, U, tensão, R, resistência. ΔE, energia dissipada. Lembrar que o resistor, ele dissipa energia por causa do efeito Joule, ou seja, ele dissipa calor, tá? E ΔT é a variação de tempo, dados de segundos. Mais uma vez, eu lembrei para o pessoal se inscrever no canal. Feito esse esquema, eu fiz o circuito, entendi, olhei quais equações eu vou usar e vamos começar a calcular. O que eu tenho que calcular primeiro? A potência. Eu não tenho ela para substituir aqui ainda. Vamos lá. P, a dica é fazer passo a passo, né? O cálculo de potência. É O ao quadrado sobre R. U, ele me deu, é 1,5. E o R, 1,2 mega-ohm. Cuidado, hein? Vamos lá na equação. U ao quadrado é 1,5 ao quadrado, né? 1,5 ao quadrado é 2,25. Ah, eu não trouxe calculadora. Multiplica 1,5 vezes 1,5 aí no cantinho da folha. Vai chegar aqui. Dividido, aqui eu só copiei, por 1,2 vezes 10 a 6. Próximo passo, eu dividi 2,25 por 1,2. 1,875. O 10 a 6 estava dividindo. Passo ele para cima, para 10 a menos 6. Parei um pouquinho para fazer o comentário. O aluno tem que saber o que é mega, que é o 10 a 6. Tem que saber. Não tem saída, não. E nessa parte aqui, não tendo a arredondar não, tá, pessoal? Se você arredonda aqui, lá no final do exercício, pode ser em outro exercício que você não ache alternativa ou ache uma alternativa errônea. Então, não é hora de arredondar, tá? Achei o P, agora eu vou calcular a variação de energia. Ou a energia dissipada, tá? Fazendo o passo a passo, o ΔE é potência vezes ΔT. O T ele me deu, o ΔT ele me deu 120 segundos. E o P eu calculei. Então, vamos lá. ΔE é P vezes ΔT. O P eu calculei, que é 1,875 vezes 10 a menos 6. E o ΔT é 120. Faço essa conta aqui, ó. 1,875 vezes 120. Calculadora na mão, ó. 1,875 vezes 120. Igual 225. Essa conta aqui deu 225. Vezes 10 a menos 6. 225 vezes 10 a menos 6. No caso, do jeito que eu fiz a conta, eu peguei e coloquei duas casas pra cá, ó. 2,25 vezes 10 a menos 4. Fui procurar na resposta. Isso aí pode acontecer com qualquer aluno. Eu não achei 2,25, tá vendo? Opa, então não é o 2,25 que eu tenho que colocar. Qual que eu tenho que colocar? 225, que nada mais é que 1,875 vezes 120. Deu 225. Vezes o 10 a menos 6, que já existia aqui. Aí eu vou lá na resposta. Olha a pegadinha. Eu não tenho 10 a menos 6. Não tenho 10 a menos 6 explícito. Eu tenho micro e mili. Isso aqui eu tiro fora, né? Essa alternativa não é, não é e não é. Então eu fiquei na dúvida. É micro ou é mili? Pessoal, 10 a menos 6 é micro. Micro e como energia Joule. O que o aluno deveria saber? Bom, caso ele não desse o tempo, não transformasse, sempre você transforma em segundo. Primeiro passo. Segundo passo. Mega é 10 a sexta. Mili é 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Enfim, eu coloquei aqui uma tabela completa aí de unidades pra vocês, né? E os símbolos também, né? Você pode ver aí no exercício, ele tem o mega, ele tem mili, tem micro nas respostas. E eu coloquei uma tabela aqui que você vai poder achar as fórmulas de potência. Potência pode ser V, tensão vezes corrente, resistência vezes corrente ao quadrado, tensão ao quadrado sobre resistência que acabamos usando, e assim vai. Ah, o aluno, olha isso aqui, ó. Ah, o I tá em Amps, não é A de Ampere? É. Eu não sei por que nos Estados Unidos eles usam isso aqui, Amps. Mas tá tudo certo. E... agradeço os inscritos. Pouco a pouco a gente vai resolvendo aí, tirando da frente. Tudo feito passo a passo. Compartilhem, mostrem pro colega, não vamos deixar o pessoal ficar nessa matéria, não. Um abraço de lector. Obrigado. Obrigado. Obrigado.